Música Bem vindos a mais Chapéu do Preço Especial E no programa de hoje eu vou pagar uma dívida antiga Assim, eu venho fazendo vídeos sobre o Renascimento DC, sobre... peguei todos encadernados Os que não saíram ainda, já foram filmados e vão ser publicados E as mensais eu estou acompanhando saga a saga, arco a arco Deixando apenas... abandonando alguns pelo caminho, mas... É... eu consegui pegar todos até o momento Uma série que eu meio que deixei de lado, embora venha no meu pacote de assinaturas É a revista do Lanterna Verde Eu gosto dos personagens, mas não sei, eu não estou tão animado com eles nesse Renascimento Eles apresentam histórias até bacanas E podem ser lidas de forma completamente independente do universo DC Isso é interessante para quem quer ler uma revista só Eu acho que Lanterna Verde é basicamente a ideal Mas... enfim... até por causa disso eu acabei deixando ela de lado E ela foi... e ela foi acumulando Então, o que eu vou fazer agora? Eu já falei sobre o primeiro arco Mas a gente tem das edições 4 a 12 Para comentar nesse vídeo Eu prometo que eu vou fazer um vídeo rápido O mais rápido possível O mais rápido possível Só fazendo comentários bem gerais Desses 10 meses... 9 meses de revista Desde julho do ano passado até março desse ano Bem... as histórias para quem não acompanha É uma revista maior do universo... das publicações da Panini E se divide entre duas edições de Green Lantern Que vai pegar as aventuras do Simon Bass e da Jessica São os dois Lanternas Verdes que estão na Terra E na segunda metade da história tem Hal Jordan E a tropa dos Lanternas Verdes Que vai falar justamente sobre a tropa Elas vêm em duas edições por mês de cada uma Porque são quinzenais nos Estados Unidos E se mantém até... até hoje Com isso são mais de 20 edições Nessa... Nesse... nesse run que eu quero falar Basicamente o que dá para se dizer É que são... é o primeiro ano do renascimento dos Lanternas Verdes Os roteiros são divididos entre o Roberto... Robert Venditti na tropa E aqui nos Lanternas Verdes o Sam Humphreys que faz o roteiro Os desenhos são bem variados São vários autores trabalhando Isso às vezes incomoda, dá umas inconsistências Mas no geral... eles correspondem bem Ao... eles não são ruins Eles só são simplesmente ok A gente tem vários arcos nesse meio tempo Então são os três arcos para cada um Mais algum anual que aparece no meio E... bem... em Lanternas Verdes a gente vai acompanhar o Simon e a Jéssica Como eu tinha dito Eles estão aprendendo a ser super-heróis Cada um tem uma trajetória bem recente como herói E... mesmo recebendo os anéis dos Lanternas Participando da Liga da Justiça Eles não tiveram nenhum treinamento O Simon ainda teve algum treinamento bem pequeno Mas no geral eles tiveram um treinamento bem... bem fraco Do tamanho os acontecimentos que a tropa... é... chegou a passar nesse... nesse meio tempo Mas acho que o principal dessas histórias É... é... é que são... são histórias de autoconhecimento É... que... assim... é... as... tanto o Simon quanto a Jéssica Eles têm problemas de autoestima A Jéssica ela... ela se fecha completamente e é bem pessimista quanto a tudo... tudo que acontece à volta dela Ela não acredita em si mesma e tenta... para ela o ideal seria se fechar dentro da própria concha e não sair mais E o Simon... de outra... numa outra vertente, numa outra linha Ele... vez ou outra... é... é superado pela raiva, pelo ódio Ele não tem controle da própria raiva E tem o lance também que ele não acredita muito no anel Ele tem medo que o anel possa falhar e sempre carrega uma pistola no... na cintura Então... esse primeiro ano das histórias dessa dupla de Lanternas Verdes na Terra Que depois vai aparecer inclusive um... um... um dos guardiões Um guardião que tinha sido exilado há bilhões de anos Mas é... é um dos criadores dos... dos anéis... dos lanternas Eles... essas histórias vão trabalhar com essa... com esses problemas pessoais E o desenvolvimento da interação desses personagens E a aceitação deles consigo mesmos E... as possibilidades que eles têm de trabalhar com... com os anéis Como... mexer... no... a princípio a Jéssica não consegue nem fazer consultos Com... o seu... anel de Lanterna Verde O Simon, em contrapartida, ele tem um poder... estranho que conseguiu... Que ele não controla... e foi trabalhado no primeiro arco Mas ele conseguiu tirar a raiva... e... do... de um Lanterna Vermelho, por exemplo Então são poderes também diferentes que vão ser trabalhados Que vão surgir, na verdade, que vão ser trabalhados a partir do próximo... do segundo ano Que ainda não foi publicado, que vai começar agora a partir do mês que vem Entre os arcos, eu acho que pode... a gente pode levantar essa... essa chegada desse guardião exilado A história de um certo... anel fantasma Que... une... é meio um anel branco Que une todas as... todos os espectros de emoção Mas ao mesmo tempo... ele é um anel branco completamente descontrolado Porque ele domina a pessoa... e é dominado pelas emoções da pessoa Tem um... o aparecimento do Volton... novamente... é o primeiro Lanterna... que foi ressuscitado... nesse meio tempo... pelo Necron... o Lanterna Negro Então ele volta para se vingar... em uma das... em um determinado momento aqui... em um dos arcos Uma participação especial do Batman... tentando mostrar justamente para os... para os personagens... para essa dupla... o quanto eles são... Eles têm uma arma super poderosa... e depende... deles mesmos... superarem... as... as... as dificuldades... e até... o último arco... que a gente tem... é com o... o Doutor Polares... aqui... na verdade o penúltimo arco... que a gente tem... os personagens... enfrentam o Doutor Polares... É um Doutor Polares diferente do que a gente... é um Doutor Polares repaginado... né... para os 952... que também sofre com problemas de... dupla personalidade... do poder dele subindo a cabeça... e aí... por fim... culmina na convocação da dupla... para o planeta Mongo... que é... onde eles vão finalmente ser... treinados pela tropa dos Lanternas... O Caio vai treinar... o Simon... e o Guy Gardner... a Jessica... Essa... é um nível de história... a história dos dois... é interessante porque elas... elas são... aventurescas... mas elas são mais leves... de certa forma... elas são aventurescas... e... envolve essas... essas emoções... e essas... essas dificuldades... de cada personagem... mas elas em geral são mais leves... do que as histórias... da outra metade... da revista... Que é... A Tropa dos Lanternas... Bem... A Tropa dos Lanternas... ela começa com... o... o retorno... da tropa... que tinha sido... é... meio que exilada... para o... para outro universo... eles conseguem... voltar... mas o primeiro arco... é o Hal Jordan... é... eliminando... o mal... do sinestro... e da tropa sinestro... Enquanto a tropa dos Lanternas... tenta fazer esse retorno... Nesse meio tempo... o sinestro... supostamente morre... assim como o Hal Jordan... Na realidade o Hal Jordan é absorvido... pela luz esmeralda... e aí lá... ele conversa com alguns mortos... e retorna... para o nosso universo... para ele ser novamente Lanterna... A Tropa dos Lanternas Verdes... ela retorna para o... depois da destruição... do... do Planeta Motor... que era a base central... dos Amarelos... ela retorna para o... para o... para o Quadrante Zero... O Jon Stewart... que vai ser o líder... desses novos Lanternas... ele faz... uma aliança... com uma antiga aliada deles... que é a filha do... do... do Sinestro... A filha do Sinestro... continua sendo uma Lanterna Amarela... e ela é a nova... novamente a líder... dos Lanternas Amarelos... então... Nessa aliança... constrói-se também uma bateria... é... uma bateria central... dos Lanternas Amarelos... dentro do Planeta Mongo... e aí você tem os... uma... finalmente uma aliança... entre essas duas tropas... como se fosse uma... As duas forças policiais do universo... se juntando... o medo... e a... e a força de vontade... As histórias vão se desenvolver... com o... o reencontro... e a tentativa de buscar... uma aliança entre esses dois... essas duas vertentes... uma que busca a ordem acima de tudo... e a outra... um pouco mais aberta... mas também é bem ordeira... Os... Lanternas Verdes... eu acho que eles nunca foram... é... assim... tão... tão... tão sussa... tão... tão de boa... assim... Mas enfim... elas têm... é... ideias... um pouco... diferentes... mas tentam... se unir... aparece também... vai aparecer os... eles vão enfrentar os... o Lanterna... é... laranja... vai aparecer os Lanternas... o... um retorno... do... do último Lanterna Azul... né... o Lanterna da Esperança... A gente acompanha o fim do Lanterna Branco... o... 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 o anel do... do... do Kyle Reiner... ele é... ele... meio que se destrói... na tentativa de ressuscitar... os Lanternas Azul... e aí a gente termina... numa batalha... que chama... Prisma do Tempo... que é quando um... um... personagem do futuro... vem pro... vem pro... vem pro... pro... pro presente da... desse... desse universo... do... do universo... do universo... do universo... do universo DC... pra eliminar... a tropa dos Lanternas Verdes... é... dentro do discurso desse... desse... desse personagem... é... dentro da fala desse personagem... ele... ele... Lembra que houve um momento que os Lanternas Amarelos se juntaram com os Lanternas Verdes, mas isso para ele provocou o fim da ordem no universo. Porque em algum tempo, nesse processo, os Lanternas Amarelos desistiram do seu Anel do Medo e todo mundo se juntou na tropa dos Lanternas Verdes. E isso para esse personagem foi bastante pesado. Vai ter uma explicação até interessante que também vai trazer consequências futuras. Mas, por enquanto, essa foi a motivação dele voltar para o passado e tentar destruir todas as duas tropas no fim. Então, bem, essas foram essas 12 primeiras edições, o primeiro ano dos Lanternas Verdes. A tropa se restabelecendo e fazendo uma aliança com os Lanternas Amarelos. Enquanto isso, os dois Lanternas do planeta Terra se envolvendo com problemas que eles nem sabem que estão acontecendo, maiores que eles mesmos. Que são esse lance do Volton e do guardião exilado. E, finalmente, voltando, tendo seu treinamento depois, claro, do reestabelecimento da tropa no próprio universo. Então, é isso que eu queria falar. Eu tentei fazer um panorama bem rápido dessas várias edições. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo, assine o canal, assine o Chapéu do Presto lá no Facebook. E comentem aqui o que vocês acham do Lanterna Verde. Se vocês estão acompanhando essa mensal. Se vocês gostaram desse primeiro ano de Renascimento. E, bem, comentem aí. A gente vai conversando. E bons quadrinhos.